Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática do Enem sobre sequências numéricas. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Após o Fórum Nacional contra a Pirataria FNCP incluir a linha de autopeças em campanha veiculada contra a falsificação, as agências fiscalizadoras divulgaram que os cinco principais produtos de autopeças falsificados são rolamento, pastilha de freio, caixa de direção, catalisador e amortecedor. Após uma grande apreensão, as peças falsas foram cadastradas utilizando-se a codificação 1, rolamento, 2, pastilha de freio, 3, caixa de direção, 4, catalisador e 5, amortecedor. Ao final, obteve-se a sequência 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, que apresenta um padrão de formação que consiste na repetição de um bloco de números. Essa sequência descreve a ordem em que os produtos apreendidos foram cadastrados. O segundo milésimo décimo quinto item cadastrado foi um ou uma, aí você tem os itens. Muito bem amigos, vamos partir agora para uma resolução. O que o enunciado pede? Ele pede o segundo milésimo décimo quinto item cadastrado, aquele item que está na posição 2015, o item que está na primeira posição corresponde ao número 5 e é um amortecedor. O item que está na segunda posição corresponde ao número 4 e é um catalisador. O item que está na terceira posição corresponde ao número 3 e é uma caixa de direção. e assim por diante. Nós sabemos que nessa sequência existe ali uma repetição de um bloco de números. Você já conseguiu identificar qual é o bloco de números que se repete? Eu identifiquei assim, é o bloco 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Você tem aqui de novo, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. E aqui de novo, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Então, este para mim é o bloco que se repete, o bloco de números que se repete. Cada número desse corresponde a um item que foi falsificado, um rolamento, uma partilha de freio e assim por diante. E a gente quer saber, nessa sequência, qual é o segundo milésimo décimo quinto item. Aquele item que está na posição 2015. Então, vamos raciocinar um pouco. A gente sabe que a sequência segue esse padrão. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Este é o bloco que se repete. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Este bloco corresponde a quantos algarismos? Observe que esse bloco contém 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 algarismos. Então, essa sequência, ela corresponde na repetição desses 8 algarismos. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Bom, aí você tem aqui o primeiro que aparece, aqui o segundo, o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e assim por diante. A nossa pergunta é, nessa sequência, qual é o termo que fica na posição 2015? Qual será? Responder a esta pergunta pode ser muito simples. Basta que a gente faça o seguinte. A gente vai dividir o número 2015 por 8. Para saber quantos blocos desse, de 8 algarismos, a gente vai ter completos até 2015. E quantos algarismos a gente vai precisar ainda para, de fato, chegar em 2015. Você vai entender, acompanhe. Vamos fazer agora a divisão de 2015 por 8. Dividindo 2015 por 8, o quociente inteiro é 251 e o resto é 7. O que isso significa para nós? Isso significa que nós vamos escrever 2015 termos dessa sequência. Mas nós vamos ser espertos e vamos interpretar os 2015 termos dessa sequência da seguinte maneira. São 251 blocos de 8 algarismos, ou seja, 251 blocos iguaizinhos a esse aqui, e mais 7 algarismos. Aqui neste canal a gente está sempre falando de divisão, inclusive com o quociente inteiro e resto. A gente sabe que quando dividimos 2015 por 8, o quociente inteiro é 251 e o resto é 7. Isso significa que 2015 é igual a 8 vezes 251, que é o mesmo que 251 vezes 8, mais ainda o resto que é 7. Então, para a gente, isso vai significar que, escrevendo 2015 termos dessa sequência, a gente pode agrupá-los de tal forma que a gente vai ter 251 blocos de 8 algarismos, blocos iguaizinhos a esse aqui, e a gente ainda vai precisar de mais 7 algarismos para chegar na posição 2015. Então, pense comigo, vamos ter 251 blocos iguaizinhos a esse, aí a gente ainda vai precisar de 7 algarismos de um bloco desse. Aonde é que a gente vai parar, então? Observe, 7 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente vai parar em um algarismo igual a 3. Isso responde a nossa pergunta. O item que está na posição 2015, o 2 milésimo décimo quinto item, corresponde ao número 3. E sendo correspondente ao número 3, veja só, vai ser uma caixa de direção. E sendo assim, o item correto é o item E de elefante. E aí, você conseguiu entender? Eu espero que sim. Se esse vídeo te ajudou, deixa aquele like. Agora, se você pensou em uma maneira diferente, mais rápida ou mais fácil de resolver esse problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário explicando o seu raciocínio. Eu vou gostar de ver. Se você quiser me ajudar a ajudar mais pessoas, compartilhe este vídeo nos seus grupos de estudo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho